E eu quero dizer pra vocês aqui logo de cara o seguinte, um dos maiores erros que eu vejo profissionais recém-formados cometerem com relação a como se apresentar para um empreendedor é ter a ideia de que você tem que convencer ele de alguma coisa, tá? É como se você tivesse a obrigação de convencer aquele empreendedor, aquela pessoa que vai te contratar, que o seu trabalho é importante. E eu quero dizer pra vocês que isso não existe numa conversa de apresentação de proposta, por exemplo, numa conversa onde você vai oferecer o seu serviço, tá? Não existe. Sabe por que não existe? Porque não é um debate. Você não está indo ali para um debate. Não existe, tá? O que você tem que se concentrar na hora que você vai se apresentar para um empreendedor é entender que nesse tipo de diálogo onde você vai oferecer um serviço, você tem que fazer com que você entenda as necessidades que ele tem, entenda quais os problemas que ele tem e conecte essas necessidades e esses problemas com as soluções que você pode oferecer com o seu serviço ambiental de licenciamento, por exemplo. E aí você tem que entender por que que o empreendedor precisa de você. O que que você tem que para aquele empreendedor é importante? Por que que ele precisa do seu serviço?